Eu tava de bobeira aquela noite que te conheci Não rolou um beijo, mesmo assim eu não dormi Pensei em você até amanhecer Dormi no sofá e acordei com mó vontade de te ver Pensei em ligar, o medo não deixou E de repente o meu telefone tocou E era ela me convidando pra sair Será que eu tô sonhando? É tudo que eu queria ouvir Coloquei a minha melhor roupa, convoquei o meu melhor sorriso E fui E fiquei amarradão no sorriso dela Até pensando em contar pra ela Que o coração do vagabundo aqui bate mais forte Quando ela me espera Amarradão no sorriso dela Até pensando em contar pra ela Que o coração do vagabundo aqui bate mais forte Eu tava de bobeira aquela noite que te conheci Não rolou um beijo, mesmo assim eu não dormi Pensei em você até amanhecer Dormi no sofá e acordei com mó vontade de te ver Pensei em ligar, o medo não deixou E de repente o meu telefone tocou E era ela me convidando pra sair Será que eu tô sonhando? É tudo que eu queria ouvir Coloquei a minha melhor roupa Pus na cara o meu melhor sorriso E fui E nunca mais voltei, eu nunca mais chorei E com você sorrei Não passo mais um dia sem sorrir E agora que encontrei E o que tanto esperei E tudo que eu passei Já não faz parte de mim E eu nunca mais voltei Eu nunca mais chorei E com você sorrei Não passo mais um dia sem sorrir E agora que encontrei E o que tanto esperei E tudo que eu passei Já não faz parte de mim Eu nunca mais voltei E eu nunca mais chorei E com você sorrei Não passo mais um dia sem sorrir E agora que encontrei E agora que encontrei E o que tanto esperei E o que tanto esperei E o que eu passei E tudo que eu passei E já não faz parte de mim Eu nunca mais voltei Eu nunca mais chorei E com você sorrei E com você sorrei Não passo mais um dia sem sorrir E agora que encontrei o que tanto esperei Tudo que eu passei já não faz parte de mim E agora que encontrei o que tanto esperei